Israel anunciou nesta segunda-feira que vai lançar um novo sistema bilionário de defesa aérea com uso de laser, batizado de Iron Beam. O Ministério da Defesa do país confirmou que vai destinar 530 milhões de dólares, o que dá 3 bilhões de reais para o desenvolvimento do equipamento. Segundo especialistas, o Iron Beam deve ser utilizado principalmente para interceptar drones, que têm driblado os sistemas de defesa atuais. A expectativa do governo israelense é de que tudo comece a funcionar daqui a um ano, produzido com tecnologia local. No final do mês passado, um novo pacote de ajuda militar dos Estados Unidos, de quase 9 bilhões de dólares, foi enviado para Israel. E a promessa era de que mais da metade desse dinheiro fosse para a defesa antiaérea. O Iron Beam deve se somar aos sistemas Arrow, David's Sling e ao Iron Dome, o famoso Domo de Ferro, para seguir auxiliando na defesa aérea do país. E a gente vai seguir acompanhando tudo aqui na Jovem Pan News. E aí Obrigado.